Fala galera, aqui Ken! Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje teve atualização aí no jogo, então vou ler aqui para vocês as notas do patch dessa versão 6.3 Vamos lá! Bom dia parceiros! Chicoteie e derrote inimigos em um novo modo por tempo limitado ou acenda o pavio e cause uma explosão com a mais nova arma a estrear no Battle Royale Assombre seus inimigos com a pistola assustadora que está chegando ao Salve o Mundo Velho Oeste Essa cidade não é grande o bastante para centenas de nós Use armas dos tempos do Velho Oeste nesse modo por tempo limitado para conquistar uma vitória royale Então tem a imagem do novo modo e também o novo item que é a dinamite Pavio longo, explosão grande Acenda o pavio dessa adição explosiva e deixe queimar até que você esteja pronto para lançar Aí tem a foto da dinamitezinha aqui que é o novo item que foi lançado aqui nessa semana Então vamos lá! Battle Royale, modo por tempo limitado, Velho Oeste Resumo Lute pela vitória royale usando um conjunto limitado de armas e itens como rifle de caça, espingardas e dinamite Detalhes do modo Armas disponíveis, rifle de caça, escopeta, espingarda de cano duplo, revólver de seis tiros e metralhadoras de ator Então são aquelas armas mais antigas para combinar com esse modo Velho Oeste Itens disponíveis, fogueira, ataduras, kit médicos, dinamite, suco glub, entrega de suprimentos contém revólver de seis tiros épicos, metralhadoras giratórias e espingardas de cano duplo lendárias Além disso são o único local para encontrar suco glub Então tem poucos itens de cura nesse modo, suco glub você só encontra nos drops Então além disso só tem praticamente kit médicos e atadura durante a partida e fogueira obviamente Armas e itens Nova arma, dinamite Raridade incomum Encontrada em pilhas de três Disponível em saques de chão, baús, máquinas de vendas, lhamas de suprimentos e entregas de suprimentos 70 de dano a jogadores e 800 de dano a estruturas É, realmente é uma versão da C4 2.0 aí né Vamos ver como é que vai ser durante a partida Grande explosão em um formato de cilindro achatado 1.600 unidades de diâmetro e 384 unidades de altura O temporizador do pavio de 5 segundos é iniciado a ascender, então começa a queimar Alcance de lançamento mais curto que as granadas padrão Eventos Novo torneio, campeonato relâmpago abutre duplas Ajustes no modo de jogo abutre Reduzimos o limite de materiais de 500 para 300 E aumentamos a quantidade de saques das grudantes E das granadas padrão de 3 para 5, tá? Então basicamente né, nessa atualização Veio a nova arma que é Dinamite E também o novo modo né, o Velho Oeste E agora né, o evento abutre No modo dupla tem alguns ajustes também Então essas foram as mudanças praticamente aqui Do Battle Royale Também teve algumas pequenas mudanças no Salve o Mundo Mas né, como eu sempre falo O meu canal focado apenas no Battle Royale Beleza mano? De qualquer forma, irei deixar o link aqui né Na descrição Caso você queira ler tudo com calma Tudo certinho, beleza manos? Enfim galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Espero que vocês aproveitem esse novo modo E também o novo item que é a Dinamite E vamos ver se o item vai se encaixar Dentro aí né, de uma partida Vamos ver se vai ser um item bem usado pela galera E mande pro seu amigo também Para de ficar sabendo aí Desse novo modo E desse novo item que chegaram hoje aí No Battle Royale Beleza manos? Então é isso galera Valeu, falows Aquele abraço E eu fui!